Olá, PIB de Curitiba! Estamos começando o Acontece na PIB, já dando um destaque para você que pretende se casar. É isso mesmo, está aberto aí as inscrições para o curso de noivos. Então você que conhece alguém, dá essa dica importante para ter esse tempo gostoso de preparação antes do casamento. Conhecendo a PIB também, hoje a gente vai ouvir um pouco sobre a nossa área de esportes, o Ministério Com Atletas. Na sua revista tem mais novidades também e agora não acontece na PIB. Olá, tudo bom com vocês, igreja? Essa semana estamos mostrando o Ministério de Esporte para vocês aqui, vocês estão vendo algumas imagens, alguns vídeos passando. E talvez você fique na dúvida e fale assim, eu nem sabia que existia esse Ministério. Pois é, durante a semana temos várias atividades no ginásio acontecendo e você é nosso convidado, seja para jogar bola, andar de skate, jogar basquete, tudo tem vários esportes aqui esperando por você. Temos o Airsoft também, o pessoal tem praticado, temos a parte de lutas aqui, tem sido um tempo bem gostoso. E o melhor de tudo, tudo isso é uma estratégia evangelística para a gente poder ter um tempo gostoso na presença de Deus. Todas as atividades que acontecem aqui no ginásio, elas têm um tempo que a gente está intercedendo pela vida dos outros, tem um tempo de estudo da palavra e isso é feito especialmente para você. Você também que tem seu amigo que é atleta, que compete, o pastor Anselmo há muito tempo realiza um trabalho de capelania. Ele acompanha atletas de alto rendimento, a gente tem acompanhado atletas da luta, do ciclismo, de várias áreas. E se você tem algum amigo, se você é atleta dessa área e quer ser acompanhado, quer caminhar, quer estudar mais da palavra, aprender mais de Deus, você é o nosso convidado a estar com a gente. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, a gente está aqui no ginásio louvando ao Senhor, agradecendo pelas nossas vitórias, orando pelos nossos amigos. A gente fica esperando vocês aqui, valeu? Existem pedidos que podem mudar a sua vida. Curso de Noivos De 24 de agosto a 26 de outubro Mais informações na sua revista Dia a Dia com Deus Meu recado é para você que tem filho de 6 a 9 anos e ainda não está sabendo do acampamento A Missão. O acampamento acontecerá nos dias 22 a 24 de agosto na Chácara Vereda das Araucárias, com as crianças de 6 a 9 anos. Por isso, se você não fez sua inscrição ainda, passe no estande depois do culto que as vagas estão acabando. Não deixe seu filho fora dessa. O Carlos é esposo da Marlene e na casa deles mora a Sofia, a Amáblia, a Daniela, a Tatiane. A Vitória, o Henrique, a Glória, a Bruna, o Mikeias, a Luísa, a outra Vitória e a Mirinéia, com suas duas filhas. Tem mais gente ainda. Sem contar com o pessoal da Ação Social, que hoje já faz parte da família. Então, se você quer ajudar essa família de alguma forma, procure o estande da Ação Social no final do culto. Olá, igreja! Estou aqui para convidar você para o nosso Dia do Líder no segundo semestre de 2014. Quando é que acontece? Agora, no dia 9 de agosto, das 9 da manhã a meio-dia, quando o nosso pastor, Pastor Pascoal Piragini Jr., convida eu e você, líderes de ministérios nessa igreja, ou todos os participantes de célula, líderes de célula, supervisores de célula, para um tempo especial de comunhão, de oração uns com os outros, de olharmos para Deus, buscarmos a Ele e compreendermos dEle os alvos que Ele tem para a nossa igreja nesse período do ano. Vai ser um período intenso, bonito, especial, depois de já termos comemorado o centenário da nossa igreja, quando eu e você arregaçamos as mangas para servir o Senhor e sermos preparados por Ele, para aquilo que Ele ainda quer fazer por meio de nós, na vida dessa igreja, dessa cidade, do Brasil e do mundo. Então, eu espero você, junto com o Pastor Pascoal, dia 9 de agosto, 9 horas da manhã. E olha, traz um prato de comida, porque o café da manhã, quem faz, somos nós. E nós vamos comemorar um tempo bem especial juntos. Até lá, Deus te abençoe. Doando milhas. O missionário está chegando e com ele, nossos missionários do Brasil e do mundo. Para isso, precisamos trazer cada um deles de avião para essa grande conferência de edificação mútua. Então, contamos com você, para servir e investir através da doação de milhas aéreas ou as passagens para o Ministério de Missões. Entre em contato conosco e participe desse projeto espiritual. Acampamento Jovens Adultos. De 29 a 31 de agosto, no Hotel Santa Paula, em Guaratuba. Mais informações na revista Dia a Dia com Deus. Se seu filho quer se batizar aqui na nossa igreja, marque uma entrevista com o Ministério Infantil. O agendamento vai até o dia 10 de agosto. Acampamento Jovens Casais. De 19 a 21 de setembro, no Hotel Santa Paula, em Guaratuba. Mais informações no estande após os cultos. Culto de Ação de Graças em comemoração ao Dia do Advogado. Dia 11 de agosto, às 20 horas. O preletor é o pastor Pascoal Piregine Júnior. E você pode ter mais informações na revista Dia a Dia com Deus. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a Deus por tudo que tem acontecido na nossa igreja. Desafiando você também a participar dessa campanha aí da construção. Nós precisamos terminar as últimas despesas, as últimas dívidas até o final do ano. Nosso alvo de 5 milhões de reais. Então você e a sua célula pode se mobilizar, pode estar junto com a gente para alcançarmos essa meta aí até o final do ano. Que Deus abençoe você e até o próximo domingo.